1, 2, 3 Brilhar, 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 brilhar S, S, U, A, Brasil Por onde for, enquanto me falta força, sinto o seu amor Me leva pra onde eu devo ir Me ajuda a conseguir, aqui estou Posso tudo em Cristo, que me fortalece E de mim não esquece, melhor sou assim Posso tudo em Cristo, se estiver a náufragar Ele vai me resgatar e cuidar de mim Posso tudo em Cristo, que me fortalece Eu sem ninguém me acompanhar Olhar pro céu em minha oração Com o reino que eu sei que posso Posso tudo em Cristo, que me fortalece E de mim não esquece, melhor sou assim Posso tudo em Cristo, se estiver a náufragar Ele vai me resgatar e cuidar de mim Posso tudo em Cristo, que me fortalece Posso tudo em Cristo, que me fortalece E de mim não esquece Melhor sou assim, melhor sou assim Posso tudo em Cristo, que me fortalece Se estiver a náufragar Se estiver a náufragar Ele vai me resgatar e cuidar de mim Posso tudo em Cristo, que me fortalece Ser mais Posso tudo em Cristo, que me fortalece Posso tudo em Cristo, que me fortalece do Epessoal aqui na Bahia. Foi uma experiência muito especial e muito espiritual nesses dias. E eu gostaria de prestar uma testemunha de que Deus vive, de que Ele nos ama. Ele tem um propósito para cada um de nós. E eu testifico que o Senhor nos conhece pessoalmente e espiritualmente. Sei que as escrituras são a palavra de Deus. E eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Então, eu queria dizer para vocês que estão assistindo aí que o Epessoal é uma coisa muito boa, muito maravilhosa, que com certeza vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Hoje eu posso ter certeza que eu senti o Espírito, que quando no quarto dia do Epessoal, onde a gente teria atividade no Cristo vivo, eu fui dar uma estudada mais próxima, fiz uma oração para que o Senhor me fizesse entender mais o que era atividade sobre o Cristo vivo. E eu vou ter certeza que eu senti o Espírito, que eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Então, não percam essa oportunidade de vir para o Epessoal e para vocês também poderem sentir o Espírito. E esse é o meu testemunho. É gratificante o sentimento de estar aqui no Epessoal. Eu tiro isso pelo meu testemunho. Aconteceram várias coisas, vários impasses que o inimigo colocou para que eu não pudesse estar aqui. Mas, dentre todas as outras opções que eu tinha, comparadas ao Epessoal, eu não chegava nem perto. De tão bom que o Epessoal é. Então, eu sou grato ao Senhor por ele me proporcionar que um milagre de estar aqui acontecesse. E eu sou grato ao Senhor por passar por essa experiência maravilhosa, essa experiência incrível. E eu testifico que o Evangelho é verdadeiro e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também é a Igreja verdadeira. Então, meu nome é Anderson Cristian, eu sou do Distrito Lagarto, Sergipe. E eu queria prestar testemunho sobre o Epessoal é que no começo eu pensei que ia ser uma experiência terrível. Porque, para quem não sabe, eu vim para cá lesionado. Eu vim para cá machucado, porque eu tinha acabado de sofrer. Eu tinha sofrido um acidente na sexta antes de vir para cá, na sexta por sábado, de noite, quando eu estava voltando para casa. Eu acabei caindo de moto e acabei me machucando um pouco. Aí eu fui para o hospital, tomei um ponto na perna. Mas aí eu pensei que eu não ia conseguir vir para o Epessoal. Mas no outro dia, depois de eu ter levado o ponto, depois de tudo, eu fiquei pensando o que eu ia fazer para ir para o Epessoal. Se eu ia para o Epessoal. Aí eu acabei que decidi vir para cá, mesmo que eu estava achando que eu não ia conseguir fazer nada. Que as experiências daqui não iam valer, porque eu não ia conseguir fazer nada aqui. Mas foi tudo ao contrário, o Epessoal aqui mudou toda a minha concepção do que eu pensava, mudou tudo o que eu pensava sobre aqui. E aqui eu pude conhecer vários amigos, o Arlen, o Enzo, o Maurício também, que eu já me esqueci o nome. E são todas boas pessoas, eu conheci muita gente aqui. E uma das melhores coisas que eu fiz aqui foi conhecer eles. Eles eu sei que vão ser amigos que eu vou levar por toda a minha vida. São pessoas especiais e legais. E assim, o Epessoal, antes eu não era muito de falar. Eu não era de me trozar com as pessoas, de falar em público. Eu não era de, tipo, aparecer na frente de uma câmera. E hoje eu estou aqui, falando em frente de uma câmera e estou falando em público também. E falando em palco, fazendo apresentações. E falando com todos na minha companhia. E sendo, eu sou muito grato por tudo mesmo. Eu me chamo Esther, eu tenho 15 anos e eu queria deixar meu testemunho para vocês. Queria testificar que o Senhor realmente, Ele vive, Ele morreu, mas a terceira dia Ele ressuscitou. Então, eu creio que Ele está comigo. Eu creio que Ele me guiou até o Epessoal. E eu tive experiências aqui também a vida inteira. Fiz várias anotações também. E eu convido a todos vocês a também irem à Igreja de Jesus Cristo. Para que vocês sintam o que eu senti. Tanto nas reuniões, como no Epessoal. E também em comunhão com os irmãos. E é isso que eu queria deixar em nome de Jesus Cristo também. E já sumiu, porque ele é corajoso. Oi, eu sou o Enzo, da aula Eduardo Gomes. E eu estou aqui no Epessoal. E eu vim contar para vocês o meu testemunho sobre o Epessoal. Que está sendo muito bom. Bom, primeiramente eu quero contar sobre como eu vim parar na Igreja de Jesus Cristo. E eu era uma pessoa que morava em Brasília. Eu morei por muito tempo lá. Então, eu fiz uma mudança. E um colega meu da escola me chamou para uma igreja. E aí eu me interessei. E hoje eu estou aqui. Então, esse é o meu colega. Ele está aqui do meu lado. E ele pegou e também pôde abrir a porta para eu estar aqui no FSOI. Ele pôde pagar minha matrícula. Eu não tinha dinheiro para estar no FSOI. Então, ele me apoiou muito nesse tempo da igreja. E eu fico muito feliz de ter ele do meu lado. E hoje a gente, desde... Eu não vou saber o dia correto, mas se não me engano foi sábado. A gente está aprendendo muitas coisas aqui no FSOI. E está sendo simplesmente maravilhoso. Me dá muito sentimento de ir para a missão. E trazer pessoas para o Evangelho. Aqui sim, como ele me trouxe. Então, é isso que eu tenho a dizer. Oi, gente. Então, eu gostaria de prestar meu testemunho sobre o FSOI. Então, essa é a minha primeira experiência aqui no FSOI. E eu literalmente gostei demais. Eu fiz muitas amizades. Aprendi muitas coisas. E no próximo FSOI, eu quero ver você aqui também. E, então, eu vou contar algumas experiências que eu tive. E uma delas foi fazer novas amizades. Eu confesso que eu não gostaria de ter... Tipo assim, eu não estava querendo vir. Porém, minha irmã e minha mãe me apoiaram a vir. E eu consegui vir. E não me arrependo de ter essa experiência. A gente chegou aqui, já era no sábado. E a experiência está sendo maravilhosa. Eu testifico, irmãos, que assim como o Evangelho pode mudar a minha vida e a vida do Enzo, também vai mudar a vida de vocês. O FSOI, ele é um programa criado por Deus para ajudar nós jovens que está numa fase de tantas descobertas que às vezes nos encontramos perdidos. Em um período tão grande de meio que dúvidas e precisando de respostas, nós podemos encontrá-los aqui no FSOI. Uma prova disso é... Quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu ia fazer tantos amigos. E um amigo que eu fiz muito... Muita amizade. E a prova disso é o Maurício aqui. Eu inicio de um testemunho falando sobre as amizades que eu fiz aqui no FSOI. Que eu vim achando que não ia ter muitos amigos, ia ficar sozinha. Mas eu conheci pessoas incríveis, como minha amiga Raira. Ela é uma pessoa maravilhosa e a melhor companhia aqui. Para mim é ela. O FSOI me aproximou muito de Cristo. E eu pude sentir vários sentimentos incríveis, inexplicáveis, com os jovens que estão nos cerões, as aulas, etc. Eu pude ter meu testemunho dizendo que creio mais em Cristo. E é isso. Eu estou muito feliz por estar no FSOI. Muitas pessoas que estão aqui fez muitos sacrifícios para poder vir. E todos estão muito gratos por estar aqui, por causa que é um lugar onde vai fortalecer nossos espíritos cada dia mais. E eu estou feliz por estar aqui, porque eu aprendi coisas novas. E novas pessoas estão aqui que eu posso levar para a minha vida adulta. onde eu posso ajudá-los e me ajudar a fortalecer nossos espíritos. E que eu agradeço muito ao Senhor por estar aqui, por ter me dado um bispo sábio, onde nos fez ajudar a arrecadar dinheiro para estar aqui. Eu agradeço a ele muito e que agradeço por estar aqui nesse espaço, como eu participei do meu FSOI no ano passado. Eu presto meu testemunho que o FSOI foi uma das melhores coisas da minha vida. É uma experiência incrível, eu conheci pessoas novas, eu aprendi coisas, ensinei coisas que eu não sabia. E é um sentimento muito bom que eu não vou chegar aqui e vou saber explicar. Mas foi uma das melhores coisas da minha vida e eu estou muito feliz por estar aqui. Infelizmente está acabando, mas eu estou muito feliz. Esse é esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Maurício Granja. Eu vim de uma ala, que eu não vou me recordar o nome. Mas eu sei que eu morava em Maceió. E depois de um tempinho eu fui para a Estância. Aí eu fui para a igreja de Estância. Só que eu era da igreja de Maceió. Aí eu pude escolher ou via no FSOI de Estância ou de Maceió. Aí eu pensei, Mofio, o de Maceió vai ser mais chefe. Só que em Estância eu não conheço ninguém. Aí eu vou conhecer mais gente. Aí eu fui com essa mentalidade. Eu vim pela Estância, que é os caras de Sergipe. Aí eu entrei no ônibus, eu estava bolado. Os caras não foram com a minha cara porque eu era muito bonito. Quando o cara é muito bonito, os caras são feios. Os caras ficam loucos com raiva. Aí eu vim aqui. Aí eu conheci esses caras aqui. Vem aqui, velho. E vocês aí, velho? Boninho, Renzinho, esse cara é massa. Esse cara aqui também é nazista. Esse cara. Você é bravo. Estamos juntos. Viga. Sim. Ale. Os caras aqui é tudo massa. E eu gosto dos caras. E a gente fez uma amizade. Amizade de Jesus Cristo. Deus. Família. Igreja. Eu sei que o Avessoar é uma experiência maravilhosa. Cheia de pessoas inspiradas. E eu aprendi muita coisa aqui. Como o Flávio falou. Será que é um sacrifício? Para muitas pessoas. Mas é uma benção. Eu só tocava por diversão e me ligava. Agora enfim, olham pra mim. Tudo mudou. No som estou. Tenho outra sensação. Tudo está certo então. Aqui estou, sendo quem eu sou. Não tudo de mim. Serei o que quero. Lá vou eu. Com muita emoção. Brilho na escuridão. Luta bem. Luta bem. Eu aplaudo. Quando de amanhã. A duquesa pergunta quando eu vou me concentrar. Eu sei que ela pensa que tem um sorte. Mas princesas querem se divertir. Nós princesas queremos só. É só o que quero. É só o que quero. É só o que quero. Eu douco. É só o que quero. nos calcificados, o poema sem vazões, até espinhas, cravos, cabelo encravado, tudo isso um dia poderia ter sido poema, mas não, a razão das pessoas é deixar poemas presos, palavras presas, palavra boa é palavra demitida, em forma de lágrima. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo o bem de Jesus. O larim que chama a batalha de açougue, Cristo a frente de seu corpo, o multidão já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor flameteou, vencendo o bem de Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo o bem de Jesus. Glória, 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 gl E como ensinarei a Deus o sacrifício e dor Mandou o Seu Filho aqui morrer E glória reviver E nos pede então, Pai Nas santas escrituras Viver o amor do Filho do Seu Com fé e vida pura Viver o amor Segue Jesus Ensinai e ajudai minhas leis de Deus guardar Para que um dia eu vá com Ele a brindar Somos hoje conformados a servir a pregar o Rei Jesus Tramando ao mundo nosso testemunho Contornando Sua luz Somos hoje conformados a servir a dos soldados do Senhor Vamos ver as reinas de atalhos para demonstrar valor Junto com Deus Junto com Deus Nós faremos o Seu Filho Amém 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 O dia é o passo, o dia é a hora Juntos, todos juntos, marcharemos em união Prontos, sempre prontos, a cumprir fiel missão Prontos, sempre prontos, destino triunfal Jovens de Sião, lutemos pela causa celestial Jovens de Sião, lutemos pela causa celestial Jovens de Sião Em meus rios e vales, muito além do fim Sinto o Salvador perto de mim Sigo os Seus passos por onde vou E quando me faltam forças, sinto o Seu amor Me leva pra onde eu devo ir Me ajuda a conseguir Aqui estou Posso tudo em Cristo Que me fortalece E de mim não esquece Melhor sou assim Posso tudo em Cristo Se estiver a naufragar Ele vai me respeitar Ele vai me respeitar E cuidar de mim Posso tudo em Cristo Posso tudo em Cristo E mais Coração Com Ele comigo Com Ele comigo Eu sei que posso Posso tudo em Cristo Que me fortalece E de mim não esquece Melhor sou assim Posso tudo em Cristo Se estiver a naufragar Se estiver a naufragar Se estiver a naufragar Ele vai me resgatar E cuidar de mim Posso tudo em Cristo E mais E mais Nele eu posso sim Ser mais Se estou sem saída Ele vai me libertar Se parece o fim Ele vai se ressuscitar Se meu medo me domina Ele me faz ver E saber Que posso tudo em Cristo Que me fortalece e de mim não esquece Melhor sou assim Posso tudo em Cristo Se estiver a naufragar Ele vai me resgatar e cuidar de mim Posso tudo em Cristo E mais, nele eu posso sim Ser mais Posso tudo em Cristo E mais